Gatinha, você gosta mais de que? Gatinha de levo, ou mais? Nossa, nossa, assim você me mata Aí se eu te pego Foi, 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 foi Foi, 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 foi Sexta-feira tem de novo Como eu quero De novo um beijo teu muito gostoso No jeito que tu faz, é carinhoso Por isso eu quero tuas mãos em mim Como eu quero Fim de semana começou Oh, 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 oh Sai voando pra te ver E quando fica só eu e você Eu vou ficar te amando, amando, amando Mesmo que me deam fora, eu vou falar Que eu não paro de pensar em te beijar Toda vez que escuto som a voz, eu expiro fundo